Em 2025, o Colégio Dom Bosco celebra 30 anos de dedicação, carinho e amor à educação. Três décadas atrás, iniciamos a nossa jornada com o propósito de educar com excelência, formando estudantes prontos para transformar o mundo. Ao longo dessa caminhada, construímos uma comunidade escolar baseada em valores sólidos, respeito mútuo e um compromisso genuíno com o desenvolvimento completo dos nossos alunos. Com sedes exclusivas para cada faixa etária, o Colégio atende alunos do berçário ao ensino médio. Os nossos ambientes foram planejados para que os alunos possam explorar o conhecimento, pesquisar e criar, com recursos que vão dos livros até as mais modernas ferramentas tecnológicas. O nosso material didático e toda estrutura são pensados para excelência. O que oferecemos é mais do que o ensino, é um ambiente de criatividade, colaboração e inovação, onde cada aluno é motivado a alcançar o seu máximo potencial e se preparar para os desafios do futuro. Valorizamos as individualidades e incentivamos nossos alunos a desenvolverem seu potencial acadêmico, social e emocional, formando jovens críticos, autônomos e protagonistas de suas próprias histórias. Vem ser bebê! Comece agora sua jornada de orgulho e excelência com a gente!